Amanhã. Não é apenas o dia depois de hoje. O amanhã é uma meta. E uma meta é algo muito poderoso. Alcançar a Lua. Obter enormes resultados. O aparentemente impossível que se torna possível. É o que nos move. Pois grandes coisas nunca são alcançadas com pensamentos pequenos. Por isso, continuaremos almejando a grande meta. Conectar o mundo inteiro. Pois quando conectamos o que não está conectado, coisas incríveis acontecem. O último engarrafamento. O último blackout. A última selfie que escapou. Hoje, estamos desenvolvendo a tecnologia para um novo futuro. Um futuro no qual todas as nuvens do mundo estarão interconectadas com segurança. Onde uma infraestrutura automatizada permite que aplicativos façam negócios de um mês em minutos. Onde análises avançadas nos auxiliam a pesquisar informações para insights inesperados. E onde a internet de todas as coisas conecta pessoas e coisas. As oportunidades de negócios de crescimento para todas as pessoas são infinitas. É o que estamos fazendo aqui e agora. E o mundo nunca mais será o mesmo. Vamos construir o futuro hoje. Cisco. O futuro começa aqui. Tchau. 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 Tchau.